Gosto muito de universidades, gosto tanto de universidades que desde o momento em que entrei nunca mais saí e fiz a licenciatura, mestrado, doutoramento, dou aulas, etc. E dou-me bem neste ambiente, gosto deste ambiente, mas a verdade é que há quase mil anos que a universidade não muda. Em 1088 foi criada a Universidade de Bolonha e eu imagino que não fosse tão diferente assim do que é este setting em que nós estamos, com um professor à frente de uma sala de aula, muitas vezes a escrever um quadro e no fim do curso a fazer um exame para determinar que alunos é que passam e com que categoria. E este modelo funcionou e funciona há mil anos, mas na verdade não funciona bem. E eu acho que aqui o dirty secret das universidades, se quiserem, é que é um modelo que não funciona a muitos níveis. Não funciona porque temos... é caro e mesmo em Portugal em que a universidade não é cara, é cara para o país. é um modelo que é pouco inclusivo. Não sei se tem ideia, hoje em dia em Portugal mais ou menos 50% dos jovens que no fim do liceu vão para a universidade, mas se olharem para uma família em que os pais não estiveram na universidade, a probabilidade de lá chegar é só 10%. O que é importante da universidade que devia ser o elevador social que permita às pessoas chegarem a um nível mais alto, se quiserem, de prosperidade, está a perro. E vemos também um falhanço, se quiserem, em termos de desemprego. Temos uma das taxas mais altas de desemprego jovem da OCDE, mesmo entre os universidades e temos taxas muitas vezes de drop out, taxas de... que eufemisticamente se chama de atrito, que em certos cursos chegam aos 40, 50%. E portanto a verdade é que isto falha e falha porque o que a universidade faz, que no fundo é selecionar candidatos, pô-los perante umas aulas e no fim avaliá-los, é muito pouco comparado com o que nós necessitamos. E se vocês já alguma vez deram uma aula, vão notar que desde logo não aprendemos todos ao mesmo ritmo, portanto este modelo que nós temos quase do tempo da revolução industrial, quase de uma linha de montagem em que levamos grupos de alunos de sala em sala a assistir a aulas diferentes, funciona mal porque não aprendemos todos ao mesmo ritmo, não somos todos motivados pelos mesmos estímulos, há pessoas que são mais... têm uma boa memória auditiva, por exemplo, eu dei-me sempre bem na universidade porque me sentava numa aula e com um bocadinho de atenção mais ou menos ia memorizando as coisas e chegava um exame e despejava-as. Isto é verdadeiramente um skill, é isto que nos interessa, é isto que precisamos das pessoas, sobretudo numa altura em que todos nós temos um telemóvel no chão, no bolso com o Dr. Google, a quem podemos fazer alguma pergunta, esta capacidade simplesmente de reter conhecimento de forma relativamente acrítica não é seguramente o que nós precisamos para o futuro. E eu acredito, portanto, que estamos à beira de uma revolução tecnológica no ensino superior. e acredito por muitas razões. Primeiro, e talvez se quiserem a razão mais fortuita, mais casuística, tivemos uma pandemia, de que talvez se lembrem, não há muito tempo, que quebrou muitas barreiras. De repente, usar tecnologia para a educação passou a ser qualquer coisa concebível, qualquer coisa que nos passa pela cabeça que é possível fazer-se. Não estou a dizer que tenha corrido bem, acho que na verdade correu horrivelmente mal e fomos de uma ingenuidade tremenda na ideia de que podemos transportar o modelo da sala de aula para o online sem grande custo. Foi frustrante, mas ao mesmo tempo abriu esta porta e eu acho que abriu a porta a muitos novos players na educação. Desde já as grandes universidades do mundo, as Harvard's e Stanford's e Oxford's olharam para isto e viram, há uma oportunidade para nós nos globalizarmos verdadeiramente. e acreditem que nesses últimos anos têm investido muito para repensar como é que pode ser feita a educação, como é que pode ser feita a educação à distância, como que novos modelos é que precisamos. E ao mesmo tempo, as grandes tecnológicas, as empresas como a Google ou a Amazon ou a Apple, também olham para a educação como talvez a única, a última grande indústria que elas podem disrupcionar, e em que não estão, e que é uma indústria muito grande, global, e eles têm a tecnologia, têm os pontos de contacto connosco e também estão a pensar muito seriamente nisto. E finalmente pensem que fechámos em casa, durante dois anos, todos os empreendedores do mundo e pusemos a ver um espetáculo lamentável das aulas que os filhos deles estavam a ter por Zoom. E acreditem que houve milhares e milhares de pessoas que saíram dessa experiência a dizer eu sou capaz de fazer muito melhor, como a Marta dizia em relação a organizar conferências. É mentira. Mas vamos assistir, nos próximos anos, a uma verdadeira revolução. Para vos dar uma ideia, só no ano passado surgiram, houve mais de 21 mil milhões de dólares investidos em startups de edtech. Há neste momento 28 unicórnios neste universo do edtech. Portanto, está a haver uma grande canalização de recursos para repensar a educação. E isto, não só pela oportunidade tecnológica, mas também porque as necessidades de educação estão a mudar. Eu estava a falar de, ainda hoje em dia, aquilo que sobretudo acontece na educação é recompensar a capacidade de memorização rápida. Mas isso é um skill pouco interessante, quando, como eu dizia, temos acesso a toda a informação do mundo e precisamos hoje, cada vez mais, daquilo que se chamam os soft skills. E eu dei a palavra porque, na verdade, aquilo são competências humanas que são muito difíceis de desenvolver. Aquilo que precisamos é pessoas com capacidade de resolver problemas complexos, com autonomia, com capacidade de colaboração, com criatividade, com capacidade de comunicação. E o nosso ensino faz muito pouco para desenvolver essas competências. Ou seja, temos verdadeiramente que pensar como é que se estimula essas competências humanas. Outra coisa também fundamental que está a mudar é um chavão que eu também ouço há décadas, que é o lifelong learning. A ideia de que nós todos estamos continuamente a precisar de aprender. Ainda hoje em dia, se olharmos para as nossas universidades, aquilo está pensado numa lógica de que a malta estuda até aos 22, 23 anos, depois vai trabalhar até aos 70, ou seja, quando for, quando se reformam e depois usufruem da sua reforma. Este modelo não funciona. Nós estamos no meio de uma grande revolução tecnológica que nos obriga a voltar e a aprender novos skills. A União Europeia estima que nos próximos 5 anos, 50% da força de trabalho tenha que fazer um re-skilling. As nossas universidades não estão pensadas para isso. Toda a forma de certificação, toda a forma como estão desenhados os programas, não estão a pensar para isso. E é engraçado estar a falar de certificação, porque esse sempre foi também um dos grandes papéis da universidade. Se vocês pensarem, o que a universidade faz é sorting, é dividir as pessoas em grupos, dar-lhes um carimbo a dizer que passou por aqui e dar-lhes uma nota final. Como se nós andássemos ao peito a dizer que eles são 14, eles são 16. E o paradoxo disto tudo é que hoje em dia isto está a deixar de ser necessário. Se vocês olharem para as grandes empresas do mundo, mais uma vez as Googles, as Amazons, etc., deixaram de exigir um diploma universitário no seu recrutamento. Por uma razão muito simples, é que eles conseguiram desenvolver plataformas de recrutamento que são capazes de medir as competências das pessoas que eles querem recrutar. já não precisam de uma entidade externa, uma universidade, que ponha o seu carimbo a dizer que esta pessoa merece ser recrutada por vocês. Eles são capazes de fazer melhor. E isto tudo, estes novos players, estas novas necessidades, vão de facto levar uma revolução no ensino superior. E hoje estou convencido que nos próximos 10 anos, aquilo que nós chamamos de educação superior vai mudar mais do que mudou nos últimos mil. Ou se quiserem nos últimos 2.500, ou se quisermos voltar à Grécia Antiga. Vai verdadeiramente haver uma mudança, uma mudança em que vai ser usada muita tecnologia, mas o sucesso virá daquelas entidades que forem capazes de usar a tecnologia para implementar uma melhor pedagogia. E de repente há aqui uma necessidade muito grande de perceber, de facto, como é que esta nossa cabeça funciona, como é que do ponto de vista neurológico, psicológico, nós funcionamos, como é que nós aprendemos, como é que podemos estimular as pessoas a querer aprender, a tomar conta do seu processo educativo de uma forma mais eficiente. E o caso que eu vos queria trazer hoje é o da 42, que é a escola de desenvolvimento de software que nós abrimos em Lisboa há dois anos, e este verão no Porto, e a razão por que eu decidi abrir uma escola de desenvolvimento de software quando sou professor de finanças e não percebo quase nada de computadores, enfim, um bocadinho, é porque de facto me apaixonei pelo modelo pedagógico da escola, pela forma como esta escola procura levar as pessoas a aprender. E é uma escola engraçada, e convido-vos desde já a vir visitá-la quando puderem, porque é uma escola aparentemente muito paradoxal, é uma escola em que não há aulas, mas em que os alunos estão fisicamente presentes no espaço, é uma escola em que não há professoras, mas ao mesmo tempo há um grande grupo de desenvolvimento pedagógico que está continuamente a atualizar a plataforma que gera o processo de aprendizagem. E esta plataforma leva os alunos através de uma sucessão de desafios, cabendo-lhes a eles ir aprender por si, e todo o conhecimento está disponível online, ir aprender por si e ir colaborando uns com os outros tudo o que for necessário para resolver o desafio. Depois uns pozinhos de gamificação só para tornar as coisas interessantes, mas a verdade é que isto é aquilo que nós sabemos em pedagogia há mais de 100 anos que verdadeiramente funciona. E se vocês se lembrarem do João Piaget ou da Maria Montessori, a ideia é esta, é vamos dar desafios aos nossos alunos, levá-los a colaborar e a pensar de forma autónoma para resolver esses problemas. Simplesmente até agora isto não era escalável. É verdade que temos escolas de Montessori por todo o mundo, mas tipicamente é um grupo muito pequeno de alunos com um professor, porque isto não é gerível de outra maneira com meios humanos apenas. O que a escola 42 veio fazer foi usar a tecnologia para conseguir fazer escalar isto. E a verdade é que tem sido um sucesso incrível. Para vos dar uma ideia, nestes dois anos, desde que abrimos a escola em Lisboa, tivemos mais de 27 mil candidatos. Isto é um número absurdo. Isto é mais candidatos do que qualquer universidade em Portugal. E há dois anos ninguém tinha ouvido falar na escola 42. No Porto abrimos há pouco mais de dois meses e já tivemos mais de 5 mil candidatos. Depois a escola tem um processo de seleção muito duro e rigoroso, com uma série de etapas que passam, que culminam num bootcamp de 4 semanas em que os alunos vão já experimentar a experiência da escola. E isto é fundamental porque ninguém entra naquela escola e depois é negativamente surpreendido. Toda a gente sabe ao que vai. E temos uma variedade de alunos extraordinárias. Porque, enfim, até o momento selecionámos 400, vão entrar agora mais 200 em Lisboa e 150 no Porto. Mas temos um corpo de alunos com uma diversidade extraordinária. A idade média é 25, 26 anos. Temos alunos dos 17 aos 53. E temos desde alunos que acabaram o liceu e vieram para a 42. Temos alunos que estavam já na universidade, mas frustrados e quiseram vir para a 42. Temos profissionais, economistas, advogados, arquitetos, médicos a fazer o programa, porque querem lançar projetos tecnológicos e querem aprender a tecnologia. E depois temos um grupo de pessoas, e isto para mim foi talvez a maior surpresa, pessoas de enorme talento e capacidade de trabalho, que por razões económicas, quando acabaram o liceu tiveram que deixar de estudar. E que veem aqui uma segunda oportunidade, porque isto é uma escola que está aberta 24-7, em que podem fazer o programa ao seu ritmo. e temos alunos que vão desde pilotos de aviação oficial do exército, um músico, uma bartender, um pasteleiro, alunos que trabalhavam em fábricas, uma quantidade de gente talentosa que de certa maneira estava a ser desperdiçada pelo nosso sistema, que não estava a ser, a quem não estava a ser oferecida uma oportunidade. E este é um exemplo que eu acho que é interessante, mas a verdade é que acho que nos próximos anos vamos ver uma variedade de novos modelos de aprendizagem, se calhar uns que vão buscar a tecnologia de jogos ou de redes sociais, se calhar vai culminar mesmo com o implante neurológico ou alguma droga alcinogénica que nos ajuda a aprender, mas vamos ter que ter muita experiência, muita experimentação, melhor dizendo, vamos ver novas entidades, e eu preocupo-me um bocadinho porque, ou enfim, acho que isto é uma oportunidade grande para as nossas universidades, para o nosso país, mas ao mesmo tempo vejo as universidades muito presas na sua capacidade de inovação. Por um lado porque é uma indústria altamente regulamentada, em que há uma estrutura central que faz a acreditação das entidades e dos cursos e que diz isto pode ser, isto não pode ser, e está desenhada praticamente para manter o status quo, para não permitir que se inova. Por outro lado, temos modelos de governance das universidades que são também muito conservadores, quase, as universidades na prática são quase cooperativas de professores que não querem mudar. E estas duas características acho que vão levar a que mais uma vez vejamos uma revolução tecnológica numa indústria e em que sejam os novos players, os novos participantes que têm sucesso e os outros não. Mas mesmo assim, estou convencido que vamos todos beneficiar disto e ter todos uma nova forma de aprender. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigado.